Música Hey, meu amigo, como você está? Hoje, nós falamos sobre viver saudável, vida saudável. Ouça seis pessoas falar sobre a rotina de exercício deles. A pergunta é, você está fazendo algo para ficar saudável? Você está fazendo alguma coisa para ficar saudável? Listen to their answers. Well, I generally don't eat a lot of junk food. And I don't eat red meat at all. Olha, eu geralmente não como muita comida que não é saudável, junk food, que é aquela comida que não é saudável. And I don't eat red meat at all. E eu não como carne vermelha de jeito nenhum. And right now I'm doing karate. It's getting me in shape quick. E agora eu estou fazendo karatê e está me deixando em forma rápido. Esse foi o Brian. Second, Carmen. A Carmen vai dizer agora o que ela está fazendo para ficar saudável. Right now I'm trying to lose weight before my school reunion. So I'm drinking these diet drinks for dinner. Olha, agora eu estou tentando perder peso antes da minha formatura. Então, eu estou tomando esses diet drinks, esses shakes, vamos dizer assim, para o jantar. Me, Ling. Well, I walk everywhere I go because I don't have a car. So I think I get enough exercise. Olha, eu caminho a todo lugar que eu vou porque eu não tenho um carro. Então, eu acho que eu faço exercício suficiente. Now, Michael Evans. O Michael Evans vai falar o que ele está fazendo para ficar saudável. To be honest, I'm not doing anything right now. Para ser honesto, não estou fazendo nada agora. I'm studying for exams this month, so I'm eating a lot of snacks. Eu estou estudando para exames esse mês, this month. Então, eu estou comendo muitos lanches, snacks, and I'm not getting any exercise at all. Não estou fazendo nada de exercício. Now, what are you doing to stay healthy? O que você está fazendo para ficar saudável? Do you practice sports? Você pratica esports? Do you eat a lot of junk food? Você come muita comida, muita besteira? Do you eat healthy food? Você come comida saudável? Take care of your health, my friend. Cuide da sua saúde. Thank you very much. I'm Felipe Dib. See you next time.